O que é isso? Bem, eu desejo boa sorte a vocês, jovens leões. Bem, eu tenho toda a confiança que vocês vão dar um jeito nas singularidades remanescentes. Certamente vamos. Uma vez que essas singularidades forem asseguradas, o caminho para o professor vai se abrir. Sim, nós podemos fazer isso. Ok, esse é o espírito da classe 7. Bem, vamos voltar depois de lidar com o Crossbell e o Handel, né? Bem, 5 de nós e 2 da classe antiga vão para a Crossbell. Os outros vão junto com a Lisa ou o Yus. Bem, a gente conseguiu reunir uma quantidade boa de informações sobre a cidade. Bem, tem um escritório da RF lá, então eu posso ter algumas conexões. Nós temos umas coisas que a gente pode fazer quando chegar em Randall. Então a gente decidiu separar um pouco. Pissaria, nós estamos planejando ir para a capital. A gente tem alguns contatos na Guilda que possam nos ajudar. Bem, e nós vamos checar a Escola Vander e Santa Astra enquanto chamamos lá. Bem, aprecio isso. Bem, eu estou bem com o grupo também, né? Ainda é minha terra natal, mas eu estou preocupado com o Crossbell também. Uhum. É, mas como a gente vai para a Crossbell, né? Vocês ainda... É, como fala, vocês ainda estão discutindo a última noite, né? Não se preocupe isso. A gente já trabalhou em algo, né, Emma? Sim. Bem, quando vocês estiverem prontos, venham me encontrar. Hum. Não vai levar muito tempo, né? A gente tem uma agenda que vamos precisar manter. Hã? Pera, limpeza? Ah. Pera, clareira. Estou doido. É, lugar onde a gente deixou nossos Panzers Soldats. E que compromisso é esse que você mencionou? Você vai descobrir logo, logo. Bem, vamos acompanhar você parte do caminho. Nossa pedra de teleporte está logo ali também. Olá, rapazes. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês sejam bem. Vamos aí a mais um episódio de Trails of Cold War 4. E nesse episódio, bem, nós vamos ter que fazer o nosso rumo até Crossbell. Uma das duas últimas singularidades está lá. E com isso, a gente precisa dar um jeito nela. E quem sabe aí ter uma pista de onde o Rian está. É, a Yuna vai ter que voltar à sua terra natal e ver como que estão as coisas. Que vai ser provavelmente um pouquinho difícil, né? Pra gente conseguir chegar lá uma vez que não tem pedra de transporte. Como é que a gente vai? Manado. Vou. Sei lá. Mas enfim. Antes de manado, vamos ao nosso pequeno retorno padrão. Pega um vídeo de petisco, chama os amigos e bora se divertir. Mas deixa que já enquequece o coração. Se não for inscrito, já pra ver se inscreve. Bora lá. Ó, o negócio é o seguinte. Você praticamente vive dando um presente pra gente. Será que você vai dar agora? Hum. Hum. Talvez seja melhor ela começar seu treinamento mais cedo. Sim. Se ela tá à toa, sem fazer nada, andando por aí, se metendo onde não deve. Hum. Eu não gostaria de pensar que algo pudesse acontecer se a sua magia fosse fora de controle. Hum. Mas a Nua não é muito jovem pra isso, não? Bem, ela tá na... Ela tá na idade quando ela começa a pegar interesse por tudo que você mexe. Então... Bem, mas coisas assim não deveriam, né? Por que só não deixar ela por enquanto? Mas eu percebi que suas ações... Ela não percebeu que suas ações têm consequência. Hum. Exatamente esse tipo de atitude pode machucar ela. Ok, ok. Entendi. Bem, mas eu acho muito cedo ainda pra ela começar o treinamento. Hum. Mas não machuca começar já a ensinar ela sobre a magia na nossa vila. Hum. Uma ótima ideia. Né? Eu saber o que eu casei com você por uma razão. Caraca. Pô, ele parece muito, muito mais novo que ela. Nossa, praticamente uma Sugar Mommy. Então... Vocês estão indo pra Crossbow agora, né? Hum. Então aqui vai. O usual. Espero que vocês... Acheem... É o... Fortitude Droplet e Spiritual Droplet. Muito obrigado. Precisamos de sua ajuda. Ela sempre dá presentes pra gente. Vamos fazer bom uso disso. Sim. Bem, sempre feliz em servir. Bem, é uma longa jornada, mas eu tenho certeza que vocês vão lidar com isso. Voltem logo. Me mostrem sorrisos felizes em suas faces. Aí vem a dúvida. Será que o Rian já vai tá lá ou não? Vamos só fazer o... Como fala? Vamos só fazer o banho louco aqui. Ah, eu precisava disso. Prontinho. Todo mundo restaurado. Eu faço isso mais pelo CP, porque agora não... Tá todo mundo cheio de vida, cheio de um monte de coisa. E vai que a gente já tem já que sair com tudo. Ou é aqui? Eu acho que é aqui. Não, não é no teleporte não. É aqui. Na clareira mesmo. Prontinho. Esse é o ponto de encontro. Bem. Nós não temos muito tempo ainda pra... Pra desperdiçar. Bem. Ahn... Nós estamos todos preparados, né? Tá todo mundo já pronto pra sair? Vamos escolher quem vai nos acompanhar. Hum... Nota que você vai... Beleza. A gente vai... Ahn... Vamos pra crossbow já. A gente não vai poder fazer mais nada aqui. Quem vai acompanhar? Escolha entre Alyssa e Dioces. O resto tudo vai pro PQP. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos com o Yus. Beleza. É o Alyssa ou o Yus. E agora a gente pode escolher mais um. Ema, Laura, Máquias ou Gaios? Hum... Vamos com o Gaios. Vamos. Uhum. Uhum. Vamos lá, vamos lá. Oh, Barreira. Bem-vindos nossos visitantes e garanta-los passagem. Barreira, dê a bozinha dos nossos visitantes e garanta passagem. E visitantes. Está aberto. Mas é seguro? Está aberto, mas é seguro? Só vem. Seja lá quem você for. Sim, só passa. Hum? Ah, sabia. É o Bobcat? Hum? É uma nave? Sim. Ah, isso é só louco. Como você conscela uma vila inteira? Ah, são vocês. Nossa, sério? Como que isso... É, como fala, oculta uma vila inteira. Pera, quem é essa que está a bordo? Eu acho que eu me lembro de ver ela antes, né? Sim, Choset Capua. Ah, aí você está. Olá, Alyssa. Desculpa por você esperar. Olá, desculpa por eu não ter vocês esperando. Bem, para quem não lembra... É que assim, como eu joguei já o Sky recentemente, então está fresco na minha memória. Mas para quem não assistiu Sky e está só vendo a parte de Crossbell e Erebônia, ou não lembra dela, ou não viu nada do Sky, enfim... Para quem não lembra, não sabe. Tinha a família Capua, que era uma família de nobres de Erebônia. Só que eles foram enganados por um mercador, que provavelmente é o mesmo mercador que a gente encontra lá em Crossbell. Ele aplica vários golpes e tenta roubar terras e coisas para ele e deixar as pessoas sem dinheiro nenhum. Ele tentou aplicar um golpe também em Crossbell, lá na Vila Humórica. Então, provavelmente, acho que é o mesmo. Eu não me lembro se é o mesmo, mesmo, mesmo. Mas ele aplicou um golpe nos Capuas e roubou tudo que eles tinham. Então, o que acontece? Eles acabaram entrando meio que para bandidagem. Então, eles usavam essa nave para fazer alguns assaltos, por aí. Só que o líder deles, o Dom, acabou sendo controlado mentalmente pelo Wazeman, lá nos eventos do Trails in the Sky primeiro. E aí, ele acaba meio que sequenciando um monte de gente com uma nave. E aí, dá uma confusão, que são os bandidos do céu. E aí, a gente acaba resolvendo essa confusão. Vai todo mundo preso, inclusive a Josette, que é rival da Estelle, no amor do Djosso. Só que no final dos eventos do Sky 1, eles acabam fugindo. E aí, no Sky 2, o Djosso acaba encontrando com eles e fazendo um acordo para eles ajudarem a dar um jeito no plano dos Ouroboros. E aí, no final do Sky 2, eles acabam sendo pegos no meio do desligamento Orbal de toda a Libel. E o Bobcat cai bem no meio da cidade flutuante, do Aurélio. E aí, eles acabam lá no meio de tudo, então eles resolvem ajudar. E aí, eles ajudam a resolver o plano dos Ouroboros e ganham o perdão real da Rainha Alicia. E eles resolvem recomeçar. Só que recomeçar do bem, né? Recomeçar fazendo a empresa de entrega cápua. A gente só topa com a Josette no jogo anterior, no Code 3. Como no Code 3 eu ainda não tinha jogado o Sky, eu não lembrei quem ela era, entendeu? Não sabia quem ela era. Era uma das primeiras missões, acho que no primeiro dia livre do Rian. E a gente ajudou outro carinha lá e depois ela veio falar com ele. E aí, ele lembrou sobre a história dos capas dos bandidos do céu, entendeu? Um giro de quem é a Josette. Então, a Josette já é um personagem já bem conhecido, principalmente no Sky. Então, bora continuar. O serviço de entrega cápua chegou. Vocês vão ver na encomenda. E aí Uhul! 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 Bom, então, eu sou Josette Capua, gerente do serviço de entrega cápua. É bom conhecê-los, classe 7. É bom conhecê-los, classe 7. Sim, vocês ajudaram a dar um jeito nos Cavaleiros Mágicos em Rendon também, né? Hum, vocês são conhecidas do Estrutor Rian. Eu presumo. Sim. E ainda teve mais esse episódio que ela ajudou lá no final. Hum, digamos que ele meio que nos ajudou também algumas vezes, né? Mas esquece o Rian. Mas esquece o Rian. A Alissa é a que é um dos nossos clientes mais valiosos. Nossa, a gente já entregou muitas peças de instrumentos de precisão. E outros itens para a quarta divisão de desenvolvimento da Hanford. Bem, precisamos dar os seus cumprimentos, né? Uhul. Bem, vocês têm muitas conexões, né? Temos? É, esse jogo todo mundo, todo mundo se conhece. Se não se conhece, vai se conhecer. É, outra conexão trazida pela antiga classe 7. Bem, eu posso dizer que eu tô bem conectado à nova classe 7 também, né? Livres na minha terra natal. Costumava fazer parte do Baronado Copo. Era, sério? Hum, eu acho que Titan ensinou uma coisa sobre isso. Uhum. É meio que uma longa história, né? Mas vamos guardar pra outra hora. Uhum. Bem, eu não posso simplesmente ver a meus olhos da situação atual de Liborna. Bem, mesmo que eu seja de Liborna agora, né? Bem, se você ou seu instrutor disseram que podem fazer a diferença, Então, eu estou feliz em oferecer a minha ajuda, né? No que eu puder. Muito obrigado. Nossa, não tem necessidade de tanta formalidade, sério. Não tô acostumado com isso, não. Bem, senhora, nós vamos sair da região da floresta logo, logo. Eu já te disse pra não me chamar dessa maneira, Guiz. Né? Parece que não faz diferença quantas vezes eu tenho que falar isso, né? Bem, de qualquer maneira, A gente pode fazer só aquela rota no ar em algum momento. Uhum. Bem, parece... Nós vamos procurar por alguns buracos na segurança e tentar passar por isso. Uhum. Só deixe tudo ok aqui conosco. Ok? Nossa Senhora. Ok, ok. Só passa no modo seguro, tá? É, parece que as vezes não vão ser muito fáceis, né? Bem, a segurança nos céus de toda elebona parece que tá mais apertada hoje em dia. Uhum. Bem, parece que... Naves cada vez mais com tecnologia de pontos estão disponíveis e sendo enviadas pra patrulhar os céus. Hum. Né? Se eles nos pegam, estamos ferrados. Só deixar conosco. Nós vamos encontrar uma maneira de passar por isso. Né? Bem, também não é muito espaçoso, mas... Posso não fazer disso em sua casa. Uhum. Bem, nós não temos muita escolha, não se deixar as coisas assim até a gente conseguir chegar em Crossbow, né? Uhum. Nesse meio tempo, talvez a gente possa dar uma paradinha, né? Um break? Um break básico? Bem, os membros da classe 7 se dispersaram. Cada um tá tentando pensar em si próprio. E a gente vai seguir. Bem, faz um tempo que eu não voltei pra Crossbow, né? Eu espero que tudo aí seja bem. E a gente sai de lá, se nem o ranhão. Uhum. Uhum. Bem, não tem sentido ficar encarando nessa janela agora, né? Talvez eu possa dar uma voltinha na nave. Sim. Nossa. Essa nave realmente tá indo muito rápida. Uhum. Bem, não é qualquer transporte comum, né? Mas tem uma grande diferença entre eles e o Boer Cat 2. Quando a nave é poderosa assim, tudo parece um plus, né? Até a falta de espaço é mais confortável. De qualquer maneira, vocês não estão meio nervosos, não? Não, eu acho que eu tô bem calma. Bem, sua cara diz outra coisa, né? Bem, e nós temos gente da antiga classe 7 ao nosso lado também. Uhum. Bem, não tô dizendo isso que a gente deva nunca se... É, como fala? Se preocupar. Mas em geral, a gente não precisa pensar em muitas coisas. É, ficar nervosa não é muito o seu estilo, de qualquer maneira. Uhum. Bem, você sempre diz umas coisas muito assim pra mim, você sabe, né? Mas obrigado, vocês dois. Ela tá calma. Não, ela não tá calma. Nossa, é muito estranho voltar pro Bobcat ainda, assim, renovado. Mesmo que seja o Bobcat 2. Bem, o que vocês estão fazendo aqui embaixo? Hum, a gente precisa discutir nosso plano depois de aterrissagem. Uhum. Bem, nós temos que deixar nos suspandos todos pra trás, né? Então, o Crossbell vai requerir uma boa dose de cautela. Sim, porque a gente não tem os Panzers Souls pra ajudar. Sim, é verdade. A gente não consegue trazer eles conosco. Bem, ele sempre foi um as na manga nas nossas missões. Mas agora vai ser difícil. Uhum. Ou seja, se a gente pegar um Cavaleiro Mágico ou um Cavaleiro Divino, assim, o negócio vai ser meio feio. Mas a gente não pode sempre contar com eles. Mas... Pois é, que nem o Rian, que toda hora botava a mãozinha lá pra cima. Poxa, meu chamado vale-má. E pronto, né? Tipo, toda hora. Passava um esquilo na frente dele. Levantava a mãozinha. Faltava luz? Levantava a mãozinha. Dava o primeiro trovão na tempestade? Levantava a mãozinha. Menos. Se a gente usar o que nós aprendemos, então, eu tenho certeza que a gente consegue passar disso. Vamos dar tudo o que nós pudermos. Por enquanto, vamos focar nossa atenção na tarefa que está diante de nós. Estamos contando com vocês. Então, vamos lá. Vamos, membros da classe 7. Uhum. Vamos dar tudo o que nós temos. Enquanto isso... Vamos lá fora. Vamos ver o que tem lá fora. Dá pra ir lá fora? Dá, né? Porque... Parte do pessoal sumiu. Deck do Bobcat. 2. Esse vento não é incrível? Bu. Certamente. Uhum. O céu está tão bonito também. Já faz três meses desde que a gente passou em Crossbow nosso campus de exercício. Não tem muito tempo, né? Mas... Parece que eras. Uhum. Você ainda estava na classe... 9 ainda, né? Sim. Eu ainda não tinha me juntado com vocês. Nesse caso, eu sinto que... Era um pouco diferente, né? Quando a gente voltou pra... Uhum. Concordo. Mas eu acho que a gente fez muito progresso. Tanto individual como time. Bem, se você precisar de alguma coisa... Tudo que você tem pra fazer, pedi. Isso não muda. Uhum. Mesmo vale pra mim também. Bem. Muito obrigado a vocês duas. Realmente significa muito. Uhum. Vou falar se eu precisar de alguma coisa. Uhum. Beleza. Tem algo que eu gostaria de te perguntar. O que é? Qual é essa história do segundo no nome do navio? Bem. O meu irmão mais velho, né? Quer dizer, o presidente e vice-presidente da companhia usam o original. Ah, o Bobcat original fica com... Como fala? Acho que fica com o Don, né? Uhum. Bem, como a... Como fala? Como a companhia tá indo muito bem nos negócios, a gente teve que fazer uma segunda nave pra mim. Uhum. Quer dizer, tenho que dizer que eu sou mais fã da... 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 Antiga, né? A gente tava... A coisa que a gente usava antigamente. Né? Quando ainda éramos os bandidos do céu. Ah, muitas memórias... Pera, bandidos do céu. Pera aí. Quer dizer... Como assim, bandidos? Mas, no céu? Né? É a primeira vez que você ouviu isso? Né? Nós costumávamos serem famosos. Temidos. Você sabe. Ahahahahaha. Não era muito... A gente não era assim tão bem conhecido, né? De qualquer maneira. Mas... Não traga isso, né? Eu acabei... Como fala? Eu acabei só soltando sem querer. Bem, desculpe por isso. Não sei se tá ok, né? Tipo, agora piorou se eu não explicar. Bem, é... Mesmo que assim... Essa nave ainda é... Como fala? Ainda tem como donos antigos criminosos, né? Não, soltou um pouquinho de surpresa. Mas eu não peguei essa vibe vinda de você. Claramente você passou muito, né? Desde que você saiu de livros. Sim. E o Bobcat? É meio que uma memória do meu pai. Ele amava naves. Meus irmãos e eu... Pegamos isso. Antes de ser... Como fala? Antes de ser pego pra cobrir nossos débitos. Foi... Bem, depois disso a gente teve que recuperar. Correr a madidagem. Mas por causa de todas as coisas que a gente acabou... É... Acontecendo que nós conhecemos os caras de Libel. Começamos esse negócio. Eu acho que sair da nossa terra natal foi meio que um ato de ideas. Uhum. O mesmo vale pra você, né? É, eu acho que eu entendo. Bem, eu gostaria muito de ficar com vocês até que a gente chegue em Crossbell. Uhum. Bem, só deixa conosco. Vamos levar vocês. Ou não somos o serviço de entrega cápula. Nossa senhora, você realmente cresceu como uma fina jovem mulher. Ela vai bater em você. É gerente de escritório... É gerente de escritório filial pra você. É sério, eu gostaria muito que eles parassem de agir assim, né? Como se ainda fôssemos... Como se ainda fôssemos dos bandidos. Ah, eu acho até que legal. E é legal mesmo. Mas enfim... Já exploramos a nave. Tem mais alguma coisa pra gente? Não tem mais nada. Muitas horas depois... O Obcat 2 continua a sua rota. Passando na fronteira... A fronteira de Calvary Crescent. Bem, nossa invisibilidade e ventos estão favoráveis. Deve ser fácil pra gente aterrissar. Logo logo. Algum lugar perto da fronteira de Calvary. Bem, vamos indo mais para o norte, né? Bem, se tudo der certo... A gente vai chegar em Crosburgo em menos de uma hora. São boas notícias. Espero que a gente consiga aterrissar em algum lugar assim mais seguro. A segurança não tá apertada. Hum? O que tem de errado? Nave de batalha vista... Vista à frente. Pera, que diabos é? Eita, que eu não tô gostando disso. Que que é isso? Eita! Terceira divisão. Imperial. Gargântua. Nossa! Segunda divisão aérea da república. Vai ter treta. Vai ter muita treta agora. Será? Ou só aquela troca de dedo do meio na janelinha? É. Trancou agora. Mas o quê? Forças aéreas de Erebone e Calvard. Nossa. Sério, aquela nave azul? É tão grande quanto o Panta Cruel. Bem, é uma das naves de batalha de classe Garganta do Exército Imperial. 250 Arges. Exatamente como o Panta Cruel. E do lado do Calvard tem um novo modelo. De nave de batalha. É o último modelo. Feito pela companhia Verne. Hum. Eu ouvi algo sobre isso. Não. As uma quantidade de divisão de inteligência. Como é que eles chamavam? Batem Kytos? Clássica Batem Kytos. Hum. É uma nave de classe de 200 Args. Um pouquinho menor, mas... Com um belo poder de fogo. Bem. É disso que é a guerra, né? A guerra tá quase que estourando. Nesse caso a gente precisa recuar. Tenta nos colocar abaixo da... Da linha das nuvens. Sim, Capitão. Você viu aquilo, Emily? Você viu aquilo, Emily? Escapou. Mas uma pequena nave assim... Não é para... Para a terceira frota aérea. Vamos lá, Teresia. A gente precisa descobrir exatamente... Que a frota inimiga é capaz. Sim. O Soprame Comandante está guardando o nosso relatório. Algum tempo depois... Vamos mudar o curso para evitar perseguição. E o Bobcat chegou ao seu destino... Bem depois da agenda, né? Eu me lembro desse lugar. Ahn... Foi aqui que a gente encontrou aquela planta crypted. Uhum. A batalha terminou bem mal, né? Se a Emma não tivesse pulado. Uhum. Bem, a Emma é alguém que você quer muito... Na sua retaguarda. Vou ter certeza. Eu acho que isso foi antes da gente se juntar com a classe... Né? Eu tô com um pouquinho de inveja que eu não vi isso. Não. Bem... Não importa o que eu faça. Eu não posso tirar aquela vista da minha mente. Bem... Isso é entendível. Data tensão que permeia no ar, né? Mano... Eu pensei que ia rolar uma... Uma treta nervosa. É, a guerra finalmente tá começando a sentir meio real. Ouvi só uma coisa, mas ver em primeira mão é totalmente diferente. Bem... Algo similar aconteceu nas fronteiras do Norte de dois anos atrás. E algumas naves da República acabaram performando uma verificação... Bem no limite do espaço aéreo. Foi quase desastroso, né? Acho que o número de forças lá... Uma escala de conflitos prévios... Deve ter ido por um fator de 10 ou mais. Atualmente, se a gente levar as nossas próprias preparações em conta... É até pior. Uhum. Bem... Uma guerra pra terminar todas as guerras. Pra destruir tudo, basicamente. Pode pensar nisso. É aterrorizante. Eu não tinha ideia... Que as coisas estavam... Assim. Bem... Mas agora a gente tem certeza que precisamos fazer algo antes de que ser tarde demais. Concordo. Mas... Eu não acho que a gente consiga fazer sozinho. Uhum. Bem. Vamos a gente encontrar uma maneira de rever o instrutor. Então é melhor a gente acelerar... E dar um jeito de achar essa singularidade. Falando nisso, a gente não tá muito longe da cidade. Sim, a gente tá longe pra caramba da cidade. Desculpe sobre isso. A segurança na cidade tava pior do que eu esperava. Isso é o mais próximo da fortaleza Tangram que... Que tinha, né? É um ponto de... É um ponto mais cego, assim. Nossas patrulhas. Ninguém vai perturbar a gente aqui. Uhum. Bem, com certeza não ficou fácil pra ninguém, né? Mas bom trabalho. Uhum. Vamos pra cidade. Uhum. Vocês todos poderiam... Senhorita... O que é aquilo? Hã? Aquilo ali. Hã? Aquela flor esquisita. Não, vou ler uma glass. Não. Tá chamando algo. Ah, que da hora. Bem agora? Bem aqui? Sério? Eita. Ainda com uma bola demolidora. Oh. Não, 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 não. Não. Eita, preola. É o mesmo modelo pesado que a gente lutou perto da capital. Hum. Bem. Então não sabemos exatamente como derrubar. Preparem-se. Que apassionante foe! Eu vou cuidar de você. Obrigada. Não hoje! Eu vou desacelerar. Estranho! Formação de espalha! Tudo bem! Aqui! Eu vou ir. Sim! Oh, aí! Não faz isso, não. É a minha turnê! Aqui! Vai 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 Behold the dual blades of vendor Eu acho que esse é o máximo que a gente consegue ganhar de como fala Ganhar de força com ele Quer dizer ganhar de vantagem em cima dele Ixi se curou Muito bem Acho que eu vou na quebra agora Minha turno Eu vou ir Sim Aí Eu tenho você Acho que eu deveria ter na... como fala Na ordem da Yu na primeira Que lindo Que lindo Brilhante 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 Ai vai doer Nossa Nossa Não hoje Eu vou cuidar de você Obrigado Minha turno Minha turno Um... Vou ter que dar um jeito de curar... Nossa, eu não consigo curar o Tina Não consigo curar o Tina Você consegue fazer alguma coisa com o impedimento? Você tem um delay Não sei se vai dar certo Quebrou Perfeito Pronto, a gente aumenta a nossa força Ah não, não se curou não Uma abertura Eles são meus Agora Argento Hill Obrigado por sua ajuda É minha turno Vamos lá O Tina, não Deve para mim E ele pega um pouco a vida Eu gostaria de panquecas Bem, vencemos Né? Um inimigo como esse não apareceu para nós Mas Os Zé, vocês estão bem? Bem Nada que Faça muito mal, né? Obrigado pela ajuda Bem, eu estou vivo Eu vi a minha vida Num flash Diante dos meus olhos Bem, nenhum machucado Ótimo Bem Olha para o motor Puts Vamos ter que ficar para Como fala Vamos ter que ficar para reparar Droga É, já viu dias melhores, né? Com certeza Graças àquele Carinha lá Que Que destruiu Bem Mas também o motor Não estava muito legal, né? A gente vai precisar de um tempinho Para arrumar isso Entendo Pelo menos Nós sobrevivemos, né? Ficaríamos felizes em te Prestar uma mão Para os reparos, né? Se isso ajudasse Sim Estou deixando de saber Se vocês precisam de algo Hum Não precisam se incomodar com isso Nós podemos lidar Por conta própria Vocês precisam correr Para Crossbell Né? Vocês já estão longe Longe o suficiente Da Da agenda Então É Mas a gente não pode Deixar você aqui assim Não Ela tem razão Vamos indo Começando a ficar tarde E a gente não quer Estar nas Na rodov... Na... Nas... Nas estradas Estão depois da noite Sim, mas Desculpe sobre isso Deixa eu saber Se você precisar de alguma coisa, tá? Para compensar Sério? Estou bem Uhum Bem A gente também já coletou Os nossos fios Por transportar vocês Uhum Bem Diga que você pode nos pagar de volta Com a vez que a gente Proteça o dia, né? Digamos Vocês nos salvaram Então tá tudo kits A casinha de pesca Que fica aqui perto A gente vai ficar lá, né? Enquanto a gente arruma aqui Não... Bem Vocês podem passar Se precisando de alguma coisa Uhum Entendido Obrigado de novo Se cuida É a casinha de pesca Fica ali Antes de mais nada Fica ali 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 Ufa Agora é a chance Mas... Beleza, não. É meu turno! Muito bem! Não! Uma abertura! Não, não. A morte do outro... Fez eu perder isso. Pode ser. Pronto! 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 Minha turno! Pronto! É meu turno! Tem um tomate acérbico, só que sem sentir. וגm bem. Pronto! Pronto! Uuuh! Arginth Heal? Arginth Heal! Thanks for the help! Arcus, activate! Thank you. There! Thank you. I'll support you. Thanks for the help. Alright! Let's go! It's my turn. I'll go. Yeah! Target eliminated. Move out! 50 discada decept. Ha! I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. a gente deveria usar aqui para um tempo né mas como é que eu notei algo estranho tem muita poeira na cama as coisas não tem mais nada aqui como se alguém tivesse usando isso recentemente então tem um negócio de esporte beleza tá dando pesadelos beleza posso imaginar que deve ter aí dentro vamos nos preocupar não tem nada esquisito não tá tchau e foi só para a gente respirar vamos continuar e aí e aí é e aí e aí e aí e aí e vamos para estrada Que diabos aí, Kilo Hum, a fortaleza Tangram Hum, é a maior fortaleza que eles estão planejando usar pra invasão de Calvard Ainda está sobre construção, né? A última vez que estávamos aqui Parece que já está feita Os rumores é que é um local projetado pra ser rival de Guerrilha Fortress Em escala Bem Tem canho... Nossa, tem todos aqueles canhões de rodovia Oito Isso é muito poder de fogo Você está bem, Uno? Bem, eu estou bem Ainda temos tempo A guerra ainda não começou Vamos lá Precisamos nos apreciar até a cidade de Crossbow Vamos ser capazes de ir pra lá antes do sol se pôr Hum, hum Assim eu espero Vamos Vamos I'm going eu vou ir não 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 meu turno é meu turno é meu turno caramba esses tomates são eu vou ir sim isso é completo, vamos continuar vamos continuar você também a gente tem que pegar todo o que é possível vai vai calma é de vez e eu agora Vamos continuar. Não tem muita coisa para a gente fazer aqui. Carros militares. Escondam-se. Crossbow, Portão Tangram, Vila Humorica. Eles me assustaram. Eu pensei que eles estavam indo para a Fortaleza agora, mas no momento... Bem, eu estava com a impressão que era uma vila de fazenda, né? Naquela direção. Sim, Humorica. Pelo que eu sei, não tem nenhum lugar militar lá. Bem, eu acho que supostamente deve ter algum acampamento do Exército do Norte daqui. Uhum. Evidentemente, eles devem ter estabelecido para novos recrutas, né? Um treinamento intensivo básico. Hum. Ah, isso quer dizer que é o sistema de recrutamento em Crossbow. Ainda com tudo, assim como em qualquer outro lugar. E baseado no que está aqui, provavelmente devem ter acampado lá, no campo de batalha antigo. Nossa, é... Eu realmente odeio que os cidadãos normais estão sendo arrastados para essa guerra. Uhum. Só esse pensamento já faz o meu arrepio, ó. Bem, essas pistas vão ter muitas pessoas militares indo. Nós vamos ser vistos se a gente ficar por aqui. Então vamos indo. Vamos. Não podemos ser vistos. Quieto aí. Começando o combate. Aí! Minha turno. Aí! Vamos! 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 Eu vou! Vamos! Vamos! Agora é a chance! Alice! Caraca! Pegaram ela pra... Uma coisa. Vai. Ha! Abaixo! Vamos, Kurt! Deixa pra mim! Esses trics de pedra de sua certinha vinha para a sua mão. Obrigada, Unique. Sim, eu fiz! Eu tenho que treinar ainda mais. Vamos lá, nós temos um canto aqui, nós temos um canto aqui com... Ovos frescos, queijo e mais alguma coisinha. Eu acho que para o Monica não dá para ir, né? Não. Melhor a gente não ir por esse caminho. Você sabe que é isso? É isso aí, cara. É isso aí! É isso aí, cara. Hum... Vai. Ah, cê tá me zoando Cê tá me zoando Seu tomate de merda do cara Arcus, ativate! É meu turno Arcus, ativate! Ha! Obrigada Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Acontecimento É por isso que eu odeio tomate Eu sempre peço hambúrguer sem tomate Ninguém viu Ninguém viu Muita Descobre Esses trick de japonês de vocês Vão em em Obrigada, Una Eu acredito em suas habilidades Estats Uptimado O inimigo morto, começa a supresão. Pronto. Precisa largar a mão de ser besta. Sim. Eu vou ir. Muito bem. De Vanessa. Eles são minhas! Esses tricks de sua sorte viram. Obrigada, Yuna. Eu confio em suas habilidades na batalha. Pronto. Vamos continuar. Começa a combater. Vamos pegar eles. É minha. Agora. Aí. Minha turno. Sim. Vamos ganhar. Não. Nós ganhamos. Isso deve ser. Eu ouvi um grande problema sobre esse lugar. Essa é a torre da Orca. Essa torre lá. Vamos. Aqui eu vou. Já soltei? Você não vai nem saber. Tudo bem. Eu sou o teste também. Tchau. Veja. Aqui eu vou. Caramba. Minha turno. There. 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 Eu tenho você. Eu vou terminar. Aqui eu vou. There. O louco. Agora. Ya. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Muito bem. Ya. Ridiculo. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Eu vou. Ha 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 ha. Vamos. Eu assisto. Agora. Vamos. É. É minha turno. Cha ha ha. É minha turno. Ah. Onde vencemos. Eu preciso continuar a melhorar. Hum 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 hum. Hum 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 hum. Ah. É. É uma cadeia. Mute 2. Hum 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 hum. O que é que nós temos aqui? Mais tomate amaldito. Vamos. Eu vou cuidar de você. Obrigada. Vamos. Eles são meus. Eu vou acabar. Esses tricks de sorte de sua certeza vêm em handy. Obrigada, Yuna. O que tem ali? Nada. Só coisa para pescar. Nossa. Você está bem? Obrigada. É meu turno. Arcas, activa. É meu turno. 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 Rússia? Aêêê! E esse é o último que falta... Edsman Dart Nova habilidade Temos Baú ali Emergens Puppets Emergens Puppets Arcus, ativate Não, só ataca mesmo Ah, tá me zoando Não, você vai ter que surgir Você vai ter que surgir, não é possível Filho da Mãe Vai ficar sem receber nada Mas também ele vai apanhar tanto quando ele surgir Ele vai apanhar muito quando ele surgir Eu vou ir Arcus, ativate Vamos lá Eu tive que usar qualquer coisa, né É Obrigado Agora vamos bater nisso De larga a mão de ser besta Ok Eu vou ir Aí Minha turno Pronto Pronto É isso tudo? Aqui Você tem a vantagem Minha turno Minha turno Pronto Pronto Eles são minhas Vai ser rápida E o material Cinco vezes E o material cinco vezes E o material Temos um negócio aqui. Temos um evento aqui. E por finalmente, Crossbow. Enfimado. Começa a supração. Agora. Toma-me. Toma-me. Aqui eu venho. É meu turno. Ativado. Aí! Aqui! Eu te suporto. Obrigada pela ajuda. Sim! Vamos! Eu assisto. É meu turno! Você está bem? Obrigada. Você está bem? Sim! Muito salva mesmo duas vezes para ela. Obrigada. Eu te suporto. Obrigada pela ajuda. É meu turno. Agora. Aí! É meu turno. 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 Deixar de confeitar. É meu turno. É meu turno. Nãoно. É meu turno. Ele está bem? É meu turno. Jajaja! Preciso entrar. Aqui eu venho! Vamos! Meu turno! Você ainda consegue jogar! Sim! Aqui eu venho! Muito bem! Eu vou ir! A batalha completa! Vamos continuar! A batalha completa! A batalha completa! A batalha completa! Vai ser uma super vantagem! A batalha completa! 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 Vamos lá! A batalha completa! 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 Amor! Agora, agora, eu tenho você! Minha turno! É minha turno! É minha turno! Eu vou ir! Minha turno! Sim! Uma abertura! Veja o estilo de Vander! Mais alguns ingredientes. E agora, só nos resta ir para Crossbell, né? Hum... Aqui está! A cidade de Crossbell. É, chegamos antes do anoitecer. A torre Orcs. É... É tão imponente quanto antes. Bem, nossa última visita aqui certamente foi um evento e tanto. Bem, estou feliz que a gente conseguiu chegar aqui vivo, considerando tudo que a gente encarou contra a toda poderosa conflagração, né? A gente não teria feito isso sem os instrutores e o campus e os outros estudantes do campus para nos ajudar. Bem, depois de você, Iuna. Os locais primeiro. Beleza! Bora que bora! Agora, na cidade da nostalgia de Trails on the Sky, nós conseguimos uma carona do... José Ticapua no incrível Bobcat 2, o Retorno. Sim, mas é claro, a gente foi para longe pra caramba. Mas mesmo assim, conseguimos sobreviver à estrada e os malditos tomates. E agora chegamos em Crosby. E será que nos aguarda? É o que nós vamos ver no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então, se gostar, não deixe o like. É só clicar lá com o comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos que é muito importante. E se você não for inscrito no canal, não se inscreve. Ative o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo! Tchau!